Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui o Arthur trazendo mais um vídeo aqui com vocês. E hoje pessoal, eu estou aqui para ensinar como você colocar mods no seu Minecraft. Porque tem muita gente que tem Minecraft e quer colocar mods. E não sabe, esse era eu antigamente. E então, bora lá galera. Ah, aviso, se vocês querem aprender a como fazer isso aqui do meu PC, que está no fundo, que eu esqueci o nome. Vai estar a correção aí na tela, tá galera? E vocês deixam aí nos comentários. Mas então, bora lá gente. Para você, primeiro você vai baixar o seu mod. Você vem aqui no Google, digita o mod que você quer. Eu, por exemplo, vai ser o do Miraculous. Miraculous Tailors of Ladybug and Cat Noir. Vai estar aí na descrição, vai estar a description. Vai estar aqui, ó. E daí vocês vão em Files. Se for pelo curso e mod. Daí vocês vão baixar... Daí tem aqui as versões. Vão baixar a versão que você quer. Vem aqui em Download. Eu vou aqui baixar, mas não... Eu não vou usar porque... Né? Ó, daí vai estar Download, não. Daí vai vir aqui. Vocês esperam aqui carregar. Tem alguns mods que demoram. E tem alguns mods que vai bem rápido. Ah, galera, lembrando. Antes de você instalar, vocês vão em Relations. Dependências. Por quê? Dependências. Se tiver aqui um outro mod, vocês podem... Vocês têm que baixar esse mod pra funcionar. Porque senão não vai funcionar. Mas se não tiver dependência, ótimo. Daí, gente, quando terminar de instalar, vai vir aqui. Esse tipo de arquivo pode danificar seu computador. Mas não vai danificar nada. Vocês podem manter. Daí vai vir aqui, tá, galera? O meu demora um pouco aqui pra carregar. Mas daí... Mas daí, quando piscar aqui no... Essa voltinha branca. Daí aqui já baixou o mod. Tá, galera? É... Aí já baixou quando... Ó, já baixou, galera. Ó, aqui. Daí, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar na tecla do teclado. Vocês vão apertar Windows mais R. A tecla do Windows mais R. Tá? E juntas. Daí vai vir aqui o executar. Vocês escrevem porcentagem, app data, porcentagem. Dá um OK. Daí vai vir essa pasta. Vocês vão em .minecraft. Vocês... Ó, eu recomendo vocês mover a pasta .minecraft pra área de trabalho, como o meu. Daí você vai procurar a pasta mods. Se você não tiver a pasta mods, tem outro jeito de tê-la. Você tem que criar a nova pasta com o nome mods. Mas eu acho que isso não funciona. Ó, o jeito que eu faço, eu vou no meu Minecraft. Eu mudei de launcher só pra falar, tá, galera? Porque o meu outro launcher tava bugando. Ó, calma aí. Ó, vocês vão abrir aqui o seu launcher de Minecraft pirata ou Minecraft original, né? Tanto faz. Porque, é... Esse tutorial é pra Minecraft tanto original, tanto pirata, galera. Ó, daí vai vir, ó. T-launcher. Se você tiver o mesmo que o meu, o meu, né? O meu vai vir ter launcher porque eu vou ficar usando aqui o meu launcher que eu tô usando. Daí vai vir... Abri aqui o Minecraft original ou fake. Daí você seleciona aqui uma versão forge. Se você tiver no pirata, é só você vir aqui. Mas se você tiver no Minecraft original, vocês vão no Google. Pesquisam forge. Não, assim. Forge. Pesquisam forge. Vocês vão em Minecraft forge. Vai tá na descrição também o link. Daí vocês vão aqui escolher a versão, a versão do seu mod, tá, galera? Que no meu caso é um ponto, é um ponto 15.2. Não, peraí, é um ponto 15.2, a minha. Mas eu não vou... Daí vocês vêm aqui, né, na versão selecionada. Pode ser qualquer uma versão. Daí você vem aqui, tem versão last e versão recommended. Vocês vão em versão recommended e installer. Installer. Ó, o meu foi bloqueado, mas ok, gente. Se não funcionar, vocês vão no lastings. Mas daí vocês vão instalar, né? Fazer o procedimento. Daí depois vocês vão entrar no jogo. Mas se você tiver no Minecraft pirata, como eu, vocês vão aqui, ó. Vai tá... Vocês vão numa versão aqui, ó. Forge. Tem que tá a forge e a versão aqui. Daí vocês vão em instalação. Vai instalar. Daí, gente, quando abrir o jogo, você vão... Ó. Daí, quando abrir o seu jogo, você vão sair do jogo. Daí você vem... Volta aqui na pasta.minecraft. Daí vai ter a pasta mods. Se precisar, você fecha e entra de novo aqui. Mods. Daí vocês colocam aqui o mod, ó. Assim. Vocês podem colocar assim, ó. Eu faço assim. Eu arrasto aqui. Daí eu coloco aqui. Mas eu não vou colocar porque eu já tenho. Eu sou burro, né? Eu sou burro. Tá. Daí, galera. Com os seus mods ativos. E você quer jogar Minecraft com mods. Vocês vão aqui na versão Ford, que é do seu mod. Entrar no jogo. Daí vocês vão entrar no seu jogo. Criar um mundo. E pronto. O seu mod já vai tá aplicado. Fácil, né, galera? Muito fácil de instalar mods. Mas assim. Se você já sabe. Você deve tá pensando. Ah, Arthur, seu vídeo não foi bom. Gente, aqui tem pessoas que não sabem. Daí, né, eu tô ensinando essas pessoas. Mas então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E tchau!